É o EP ou disco? Disco, disco. Disco, né? Que é grande. Exatamente. A extensão dele. Fraternidade, terror, da banda de Sergipe, Cidade do Hormitório. Muito bem, numa capa pra mim sensacional, me dá uma vibe que... Sabe aqueles tipos de arte que tinha uma confusão labirintesca por ela, assim? Eu não me fojo o termo oficial, mas é uma coisa meio... Achei bem legal a arte, cara. Também, curti, curti. Foi uma das capas que mais me chamou a atenção, assim. Porque realmente, numa primeira olhada, eu pelo menos não entendi nada da cara. Então é realmente aquele lance de tu olhar, assim, tipo... Com certeza, não quero ir longe de me dizer que entendi, né? O som é bem no ar, assim, eu peguei essa vibe da primeira faixa já. Tem até um rock bem guitarra também, né? E, cara, o que é aquele vocal ali já na primeira faixa, assim? É, mano, eu acho que, tipo assim, essa banda, são quatro e os quatro tocam, né? Sim. Duas guitarras, um baixo e uma batera, uma formação de rock mais clássica que essa, não existe, né? Quatro caras fazendo um som. Quatro caras fazendo um som. E aí, o lance é que eles têm um instrumental bem complexo, né? E com uma métrica bem irregular. Experimental, progressivo, que busca texturas, ora, busca demonstrar uma virtuosinha, outra. Sacou? Faz aquela composição semi-instrumental, assim, que... O nome da música é Sinto que aperta e essa fivela me machuca, né? Então, muito disso, muito dessa mensagem é criada e isso acontece em todas as músicas, em todas, menos na última, por sensações que o instrumental te traz, né? Eles deixam o instrumental falar bastante. Então, esse vocal no começo, ele... Inclusive, isso é outra coisa que se repete muito na banda, as letras são curtas, né? A voz entra em momentos chave, né? Mas deixa o instrumental te conduzir, né? Então, eu até... Pra quem não estiver muito acostumado com esse tipo de som e tal, eu já ouvi muita coisa progressiva. Hoje em dia, eu admito que não é mais a minha praia, Mas eu já dou a dica, assim, de não tentem entender o título da música só pela letra. Escutem e sintam as sensações. Porque o instrumental ali, ele... Com poucos elementos, ele te provoca várias sensações de tensão e ele vai soltando também, né, cara? A segunda faixa, pra mim, é outro momento grandioso. É uma das faixas que eu gostei mais, assim, uma vibe mais... Cara, é que a reflexão que eles trazem, eu acho que ela é mais original, assim. Porque até nos outros discos que a gente falou, Às vezes eu acho que tu tá ouvindo o disco, tu tá tão dentro que às vezes tudo parece uma grande música. Só que ao mesmo tempo que isso é uma experiência imersiva, Tu não consegue apontar muito características, sabe? Sim. E Beza e Homo Erectus Plus, a faixa que vem a seguir, que tem o Lucas com 3L lá, São duas faixas que, cara, a energia delas, pra mim, foi muito singular, assim. Achei muito curioso como eles montaram esse som com quatro caras. É, eu acho que, assim, é... Tipo, as faixas que seguem aí, né, a Beza e a Homo Erectus Plus, Elas têm coisas que a primeira faixa tem, mas com clima muito menos no ar. Eu gostei principalmente de Beza, que faz um... Um dos guitarristas faz um excelente uso daquele chorus que dá bem um efeito de desafinado mesmo, né, Mas que casa muito bem com a música e o vocal, né, é uma coisa que rola em praticamente todas as músicas, Faz aquilo que eu já falei em outros vídeos com maestria, Que é aquilo da voz soar meio quadrada em alguns momentos, Te causar um desconforto, uma tensão, Porque a voz tá te passando uma melancolia, um desespero e tal na interpretação, Mas não está desafinado. Sim. O que é muito importante. Muita banda do Independente comete esse erro, né, Às vezes o cara quer expressar uma melancolia extrema, Ou realmente quer causar um desconforto na música, Num momento de caos, E entra com uma nota desafinada. Aqui não, aqui o vocalista sabe te causar um desconforto, Sabe colocar a voz dele de forma meio ríspida na música, né, De forma que ela desce áspera, Mas está perfeitamente afinado e é assim que se faz. Eu só acredito que esse não seja um disco de muito fácil assimilação. Não, é um disco de dificílima assimilação. Por exemplo, Relacionamentos São Difíceis é uma faixa que... Cara, ela fala sobre amor, né, De uma maneira ou de outra, assim, E é um cara que está apaixonado, talvez, Ele está se sentindo assim... Ele está gostando de um bagulho que ele não gostava. Ele sabe que ele deveria não gostar. Isso, só por dentro de suas próprias convicções. É um dilema bem interessante, assim, E eu gostei justamente desse posicionamento filosófico. Essa voz combina muito com essa narrativa, sacou? É, claro. Eu senti... Outra coisa que eu gostei muito desse... Da Cidade do Dormitório, Que eu acho que eu não senti em quase nenhum dos discos que a gente já ouviu, É uma sensação de história, saca? Eu consigo perceber a personalidade desse vocalista. E conforme vai desenvolvendo as faixas, ele vai dando novas camadas disso, me parece que está tudo dentro do mesmo universo. Claro, ele cria um eu lírico e tu reconhece aquele eu lírico por todas as músicas. Exatamente, exatamente. Eu acho que tudo isso conclui, assim, se fosse pra amarrar, conclui de uma maneira extremamente inesperada nos últimos momentos do disco. Uma música violão e voz. É um título já, tipo, totalmente moderninho, saca? Bad sem fim, nome da música. Sim. E, assim, tá no mesmo canal, voz com violão, tá, né? Sei lá. Eu acho que tá. Sim, parece. Realmente parece que rolou um microfone ali e eles mandaram a música, tipo, ao Ribão. Pode não ter sido assim, mas a finalização da música me leva a crer que sim. Sim, sim. Pintou essa imagem. É, e sou bem, sou super orgânico, gosto desse tipo de coisa, gosto desse tipo de experiência. A música Something in the Way, do Nirvana, foi gravada dessa forma, uma música que eu gosto muito. A parte do Kurt foi gravada dessa forma. Aí o Dave Grohl coloca efeitos depois, de segunda voz, de bateria, né? Dentro, baixo e tal, tudo depois, né? E eu vi o documentário, que inclusive foi um inferno de gravar isso. Mas aí você põe pra outro vídeo. O grande lance é, cara, acabou sendo... Bad Sem Fim acabou sendo uma das minhas faixas favoritas do disco. Pela ousadia, a letra eu admito que eu não entendi tanto, né? Glam metal e coisa e tal aí. Mas assim, bota fé. Aprovo. Eu acho que foi um dos melhores discos de rock que a gente pegou esse ano. Com quatro. Sem faixas, ele não fica a tempo demais. Não fica. Ele te traz uma puta de uma experiência enquanto tu está o ouvindo. É, assim, as bandas de rock precisam mirar mais em sonoridades diferentes. E tem uma coisa que faz eu gostar muito dele como disco. Com essa parada da playlistização das coisas, a gente consegue ver mais loucuradas tipo essa aqui. O cara fazer cinco faixas do rock extremamente denso, progressivo e cheio de viradas. E a sexta faixa é uma coisa que outros fãs... Essa faixa pode muito bem, num revés louco do destino, cair numa playlist de uma influencer que tu nem sabe quem é, que ela achou engraçadinha a música e viraliza. Tu nem sabe, tá ligado? Essa é a Ana Júlia. Eles bombam por causa dessa música. Numa ironia bizarra, pode até acontecer um troço desse. Numa antiguidade, sei lá, 20 anos atrás, tem só uma fita que tivesse uma faixa dessa. No final, o cara ia quebrar a fita no meio. É, exatamente. Essa aqui é... Como ia te gravar por cima, sei lá. Exato. Mas é realmente interessante. E a playlistização das coisas abre caminhos pra uma banda assim. Sabe aquelas bandas que você tem, sabe, simples e direto? Essa não é assim, mas é muito boa. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Porém. Exatamente. 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 Obrigado.